Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil Galera, nesse vídeo não vai ter salve porque eu estou com bastante raiva E quando eu estou com raiva eu não quero dar salve para ninguém Eu só quero dar salve quando eu estou feliz, quando eu faço vídeo com alegria E nesse vídeo eu não estou com alegria, estou com raiva, bastante chateado Porque o que estão fazendo com o nosso ídolo São Marcos nas redes sociais É brincadeira e esse vídeo é total apoio ao nosso ídolo São Marcos Porque ele é o nosso ídolo sim e vai ser sim para a vida toda Não é por questões políticas que ele vai deixar de ser ídolo para mim E tomara que para você também não Então galera, é o seguinte e vamos para os fatos, vamos lá O São Marcos aí galera, nas suas redes sociais aí, ele falou o seguinte O pessoal fala que política, religião e futebol não se discutem Não quero discutir, sou Jair, católico e palmeirense Eu posso? Cada um que faça suas escolhas e seja feliz Pois é galera, cada um que faça suas escolhas e seja feliz Cada um tem sua opinião Você pode ser o que você quiser Eu posso ser o que eu quiser E você também E ninguém tem nada a ver com isso E um cara aí no Twitter, que eu não quero falar o nome dele É mais, você indo lá no Twitter, você vai ver muito fácil Esse cara está puxando essa campanha aí E muitos torcedores aí babacas estão xingando o nosso São Marcos E falando que o São Marcos não é mais ídolo do Palmeiras Tem que rir né galera Vamos lá aqui ó É muito decepcionante quando um dos maiores ídolos do seu clube Vira um grande pau no pi É brincadeira hein galera Isso é só o começo galera Por que as pessoas estão fazendo isso? Por que as pessoas misturam as coisas? Por que o São Marcos não pode ter opinião própria? Por que ele não pode apoiar fulano ou cicrano? Se ele apoiar fulano, se ele apoiar o Jair Bolsonaro, presidente do Brasil Algumas pessoas vão xingar e vão dizer que ele não é mais ídolo Se ele apoiar, como eu posso dizer, o PT, o PSOL Aí ele vai ser ídolo para essas pessoas Meu Deus do céu, é inacreditável galera Então eu vou ler aqui galera, alguns comentários Totalmente horríveis, ridículos esses comentários da galera Que estão fazendo com o nosso ídolo São Marcos Vamos lá, é frustrante né? A importância dele para a história do Palmeiras é indiscutível Mas não é meu ídolo mais Mesmo assim, fico triste por ele e qualquer outra pessoa Que apoia o Tosco e seu desgoverno Com relação a ídolos, o que eu mais amo É o São Evaí e o Praes Tá de brincadeira, isso é uma mulher Eu não quero falar o nome de ninguém não galera Para não prejudicar ninguém Porque o Canal Verdão Campeão não tem a intenção de prejudicar ninguém Mas eu sempre vou trazer essas coisas e sempre vou falar a minha opinião E vamos para o próximo Logo o Marcão, que sempre foi um dos caras mais da hora do futebol Se bem que se decepcionar com um ato extra-campo de jogadores de futebol Não é tão difícil Poucos se salvam Poucos se salvam, por quê? Por quê? O Marcão fez o que demais? O São Marcos fez o que demais? Não fez nada demais Ele simplesmente deu a sua opinião E ele pode, como você também pode Você pode fazer o que você quiser Eu estou aqui galera Indignado Indignado Aí tem outro aqui que fala Pense numa tristeza Tristeza? Não me afetou em nada na minha vida Para mim o Marcos Ele poderia ser o que for Ele vai ser da mesma forma ídolo do Palmeiras Vamos para o próximo Uma mulher Cara, que decepção Decepção por quê rapaz? Eu não quero entrar em questões políticas aqui galera Da minha opinião política Mas eu acho isso ridículo Ridículo demais O que estão fazendo com o nosso ídolo Vamos para o próximo Outra mulher Puta merda Ele morreu para mim Pau no pi é pouco Ainda bem que meu Instagram é só para ver Vídeo de cachorro e arte É brincadeira galera É brincadeira o que a gente tem que ver Vamos para o próximo Não dá coragem de colocar uma camisa com o número 12 nas costas hoje em dia Que tristeza esse cara virou Você não é palmeirense Vocês nunca foram palmeirense Porque colocar Política em primeiro lugar Colocar a política maior do que o Palmeiras É brincadeira galera Vamos para o próximo Parei de seguir Parei de idolatrar no momento que descobri Problema é seu Não é vocês que vão diminuir o São Marcos A história do São Marcos do Palmeiras São Marcos tem sua história marcada no Palmeiras Para o resto da vida E sempre será lembrado Vamos para o próximo Outra mulher Que decepção horrível Ainda bem que nunca segui Meu Deus do céu Vamos para o próximo Outra mulher Mano que nojo do ex ídolo Ex ídolo Tem que rir mesmo hein galera Para não chorar de raiva tem que rir É brincadeira Outra mulher Galera Nada contra as mulheres Mas as mulheres Estão Essas mulheres aqui Não falando de todas Mas essas mulheres aqui Lamentava a postura dessas mulheres Ultimamente só passo vergonha com o Palmeiras Só passo a vergonha com o Palmeiras Por que? Faz o seguinte Não torce mais para o Palmeiras Larga o Palmeiras de mão Vai torcer para o outro time Vai torcer para os gambá Só passo a vergonha com o Palmeiras Eu não passo a vergonha com o Palmeiras não Meu Palmeiras está aí ganhando títulos É brincadeira hein galera É brincadeira E por aí vai galera Tem muitos comentários Porque se eu for falar aqui Eu passo A tarde todinha aqui Lendo esses comentários Ridículos Que É inaceitável Eu não aceito isso Querer Massacrar O nosso Ídolo São Marco Por conta De apoio a Jair Bolsonaro Não tem nada a ver galera Cada um pode apoiar Quem você quiser Você faz o que você quiser Da sua vida Eu faço O que quiser da minha Mas a história dele No Palmeiras Ninguém pode apagar E ninguém vai apagar Então Esse vídeo É total apoio Ao nosso ídolo São Marco Queria muito Que esse vídeo Chegasse nas mãos dele Que ele visse Que ele Contasse com o apoio Do canal Verdão Campeão Do meu apoio Eu sei que Se tiver algum inscrito No meu canal Que está contra Ao São Marcos Que pensa igual A essas pessoas Eu só faço Eu só posso lamentar Por vocês galera Mas O São Marcos Merece sim respeito Pela sua história No Palmeiras O que ele faz Na vida Particular dele Ninguém tem nada a ver Então Comenta aí Torcedor O que você acha Sobre isso Esse é meu apoio E vou apoiar sim Os ídolos do Palmeiras Independente Do que ele faça Na sua vida pessoal Independente De questões Políticas Ou não Se o cara É da direita Ou da esquerda O cara Tem história Marcada no Palmeiras E sempre será Respeitada Por nós Torcedores Então Tamo junto Torcida Comenta aí É nóis E avante Palestra Fui